O Galo venceu o Cederúrgica por 2 a 1 no estádio da Alameda e conquistou o Mineiro de 1941. Atlético e Cederúrgica, um empate e uma vitória para cada lado, forçaram o último e decisivo jogo sagrando o Galo bicampeão. Em abril de 1941, mulheres fora proibidas de praticarem o futebol. O Galo sempre foi contra, lutando pela liberdade das mulheres.